O que é o transporte suplementar? Eu vou te falar uma coisa, quem manda nessa cidade é o povo, porque se mandasse dono do transporte coletivo, eu não era prefeita hoje. Ela é prefeita, sabe quem era prefeita no meu lugar? A pessoa ia receber um trilhão de reais de investimento na campanha dela por uma das empresas que são concessionadas hoje no município. Inclusive custeou material de campanha para alguns vereadores que fizeram campanha para essa pessoa. Então não sou eu a candidata das empresas de transporte coletivo, viu, Edson? Se as empresas mandassem nesse município, não teria licitação. Porque é muito mais confortável com essas duas empresas que estão aí sentadas hoje, sendo representadas, e lá no meu gabinete fazer qualquer negociação por debaixo do pano, eu vou assinar e pronto, acabou. Quem vai me contestar se eu estou cumprindo a lei? Eu estou fazendo aquilo que o meu senso de cidadão me diz que eu tenho que fazer. Respeitar o meu espaço total.